Alô galera do canal Bora cantar um moldão aqui Quero oferecer esse moldão Para a comitiva Resgatando Tradições Fui buscar uma boiada Isso foi no mês de agosto Meu patrão foi embarcado Na linha Sorocabana Capataz da comitiva Era o juca flor da fama Fui tratado pra trazer Uma boiada coiabana No bairro foi João Negrão No Tordilho Severino Zé Garcia no Alazão No Pampa foi Catarino A madrinha e o cargueiro Quem puxava era o menino Ao chegar em campo grande No cassino eu fui entrando Uma linda paraguaia Na mesa estava jogando Botei a mão na jimeira Dinheiro estava sobrando Ela mandou me dizer Pra que eu fosse chegando Eu mandei dizer pra ela Vá bebendo eu vou pagando Eu joguei nove partidas Meu dinheiro foi andando Eu saí de campo grande Com a boiada coiabana Meu amor veio na anca Da minha mestaruana Hoje eu tenho quem me alegra Na minha velha chupana Curte o vídeo e compartilha Obrigado E aí Obrigado.